E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship, agora jogando com o cruzador Phoenix nível 4 Estamos no mapa Big Race Pelo mapa você já consegue identificar o que tem que ser feito, é cada um tentar defender ou atacar a base inimiga Aí eu já coloquei aqui o modo piloto automático E tem aqui as mensagens que vale a pena você ficar sabendo Então tem os atalhos, então é bom você decorar F1 até F12 Então vale a pena você fazer isso para você coordenar bem junto com a sua equipe Então de começo eu vou me esconder assim atrás das ilhas Para não ser metralhado, é lógico Nesse caso tem poucas embarcações No caso a gente tem, pelo símbolo lá em cima você consegue saber Nós temos dois porta-aviões Um battleship, três cruzadores e um destroyer Então está assim bem teoricamente equilibrado Então por enquanto eu não vou conseguir atacar porque ele ainda está fora do alcance do meu tiro Aí caramba, já me acertaram Então deixa eu apagar o fogo, apertar o botão R Aí eu vou tentar soltar o tiro Ah, o cara desviou para a esquerda, então já era Então vou ter que antecipar um pouco aqui para a esquerda Vamos ver se eu consigo acertar Mas acho que já era Vou focar nesse outro aqui Nossa, estou tomando muito tiro Bom, consegui destruir um avião Aê, consegui acertar também pelo menos quatro tiros Não dá para usar o... Não dá para apagar o incêndio Pois ainda tem esse período de 50 a 49 segundos Que seria o cooldown, né? Bom Vocês podem ver que eu estou indo direto à ilha Por que está acontecendo isso? Tem alguns danos em que você acaba prejudicando na manobrabilidade Então eu não consigo direcionar Por isso que eu não consegui desviar Então tem alguns danos que afetam o motor Então o motor ele fica... Você simplesmente fica parado Ou outro que acaba prejudicando no... Na parte direcional Então eu estava travado Eu não estava conseguindo ir nem para a esquerda nem para a direita, né? Então acontece isso se você tiver alguns danos Por isso que vale a pena você fazer alguns upgrades naqueles itens... Eu não sei se eu mostrei Na parte tem alguns upgrades que você consegue fazer Para tentar minimizar esses tipos de dano O bom é que pelo menos eu estou atrás da ilhas Então os tiros que eles forem fazer para mim não vai me acertar Ou eles não vão me enxergar Então eu estou até que me... Sendo protegido aqui Então estou conseguindo, assim, uma boa taxa de acerto Ae, consegui acertar dois Então, beleza Agora não dá, pois os tiros já estão começando a afetar aqui na montanha Então já consegui recuar, já consegui recuperar Então agora vamos para frente Esse aqui da direita não vale a pena acertar Pois ele está fora do meu... Do meu... Da distância de tiro Vocês podem ver que tem uma embarcação que está vindo Então talvez você podia ter soltado torpedos Já prevendo que ele vai vir, né? Então... É uma estratégia que também vale a pena ser utilizada Para mim, assim, eu tenho dificuldade em acertar torpedos Então... Para mim, acho que só o fato de acertar um torpedos Já estou no lucro Mas vamos ver Aí eu vou tentar ir assim próximo à minha base Fica próximo do pessoal Mas a gente está perdendo Está 5x4, né? Então a gente está com... Só está eu, um cruzador e um... Não, não Um battleship E dois porta-avientes Tem aqui um outro cruzador Vamos tentar ver se eu consigo acertar Eu vou aproveitar Vou soltar um torpedo um pouco afastado Assim, um pouco mais para frente Eu acho que eu consigo... Acertar Aê! Consegui acertar 4 tiros ainda Como eu consigo saber? Através daquela parte direita Que aparecem algumas coisas Quando você acerta alguma coisa, né? Aí vamos ver se... Um desses torpedos consegue acertar, né? Vou fazer aqui uma curva Para tentar usar os torpedos do outro lado Então eu vou colocar assim Caso ele venha, ele vai ter que... Tentar desviar Deixa eu fazer uma curva aqui fechada Antes que... Eu fique encalhado Oh! Consegui acertar um... Um tiro de torpedo Que beleza! Acho que só mais um tiro eu consigo matar ele Vamos lá, vamos lá Falta pouco Só mais um tiro Ah, ele conseguiu desviar, né? Dos torpedos Pra piorar tem umas aeronaves... Ai, tá vindo torpedo Ai, consegui desviar Que beleza Ou, consegui matar também o... O cruzador Mas eu acho que eu não vou durar muito Pois tá vindo vários torpedos, né? De... Dos inimigos Eu acho que eu não vou conseguir fugir, não Nessas áreas quando você vê que tem bastante... Ah, já era Acabei morrendo É... Quando você vê bastante aeronave É bom você focar no... Em desviar dos torpedos, tá? Então fica a dica Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!